As obras do Corredor Oeste seguem no trecho Itapevi e Jandira. Já foram instaladas as vigas do viaduto Ameríndia, que ligará o Cardoso ao Vitápolis. O equipamento custará 17 milhões aos cofres estaduais. A região ganhará também uma passarela para pedestres. As obras devem terminar em março de 2021. Legenda Adriana Zanotto